Uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento pela região norte de Rio Verde, abordaram um homem com algumas poções de maconha. Ele ficou bastante nervoso, além de ter uma extensa ficha criminal, inclusive por tráfico de drogas. Daí os policiais fizeram uma visitinha na casa dele, chegando lá, localizaram na geladeira, na gaveta ali, onde deveria ser utilizado o local para guardar verduras, alguns tabletes de maconha na casa, ainda uma balança de precisão e uma máquina de passar cartões. Esse homem foi preso por tráfico, o que chama a atenção, viu, Natália? É que depois dele ser levado para a delegacia, a esposa dele foi lá tentar reverter toda essa situação e acabou presa por participação no tráfico de drogas e deve responder também por associação ao tráfico. É cada história, né, minha irmã?